Começávamos a tipificar a violência. Eu vou tentar deixar aberta a mesa essa questão. Quem gostaria de retomar aí nesse aspecto, né? Michel Misse colocava o promissor, no mau sentido, é claro, mercado das drogas como um dos fatores da violência. Claro que a miséria, a gente já sabe que é fator que ajuda. Existiam vários outros. Quem gostaria de pegar o pião na unha agora primeiro aí? Vamos definir. Eu gostaria de... Michel da Ponta, vamos lá. Eu queria tomar um rumo que é algo que raramente é trazido à discussão da violência. A violência sempre passa, digamos, a partir dos 15 anos, quando os integrantes dos bandos já estão na rua, já estão... Então, a criminalidade... E daí vai toda uma discussão. Eu queria trazer a discussão para o antes disso, que é claramente a minha praia, que é a violência familiar. E eu estava falando com a Alba antes de ver isto, talvez isso também para os sociólogos entrarem no meio dessa discussão, que é a família, o espaço íntimo e velado, onde a agressão e a violência se dá completamente sem limites, onde existe o nascedor, a criação e a fermentação do instinto da violência para depois ser praticada e ser reproduzida e espalhada. E se a violência familiar aumentou ou não no Brasil, junto com os homicídios, isso eu não sei te dizer. Eu não sei dizer porque a gente não tem dados. São muito parcos os dados. E normalmente, apesar de existir agora um movimento de delegacia de mulheres, de toda uma tentativa de denúncia desse tipo de agressão, seja menor, seja mulher, que são as mais comuns, ainda é muito pouca procura. E crianças, né? É, menor no caso. É, é muito difícil. Pois não, professora. É que, na verdade, também no caso das famílias, você tem uma interação aí, né? Muitos estudos nos Estados Unidos têm mostrado como que a demoralização, a perda dos padrões morais que havia antes na família negra, dentro do próprio negro, gueto negro, nos Estados Unidos, acaba por afetar essas relações familiares. e, em certa medida, explicam o aumento da violência dentro das famílias, né? O abandono, o descuido, porque a violência dentro da família não é simplesmente bater, surrar, não é só isso. É o descuido, né? É a falta de atenção. Desleixo com a alimentação, desleixo com a alimentação da criança, né? Com a afetividade da criança, com a conversa, o diálogo com a criança, etc. Que tudo isso pode resultar em, simplesmente, o que eu observava muito nas minhas pesquisas é que algumas mães eram apontadas como, em parte, responsáveis pelo fato de que elas não cuidavam de seus filhos. Seus filhos viviam na rua e na rua, aprendendo, evidentemente, a cultura que proliferou na rua por causa da existência desse mercado extremamente lucrativo, mas ilegal, né? E, portanto, por causa disso, é propenso a resolver todos os seus conflitos através da violência e também alvo da violência policial. Agora, o senhor que falou em mercado é isso. Eu ia passar até para o Mises, exatamente por isso. Porque, uma vez, eu vi uma palestra da sua que você falava dessa questão do mercado, a própria segurança que hoje é vendida, né? Que o Estado, caberia ao Estado dar e acaba sendo um outro mercado também, não é isso? Não é exatamente o Estado, mas sim agentes do Estado que acabam funcionando como oferecendo mercadorias políticas, ou seja, oferecendo proteção, que é a principal mercadoria política das máfias. Isso ocorre, isso ajuda a reprodução dessa situação toda. Mas o que eu estava querendo dizer, um pouco na linha do que a Alba já estava adiantando, a Alba estava falando da questão do abandono, o Michel também falava da socialização primária na família, e, complementando, quer dizer, eu acho que um outro fator da violência, e pode parecer tautológico, mas não é, é a própria violência. Quer dizer, se você tem uma experiência de violência na infância ou na juventude, ou se você, por exemplo, durante um período da adolescência, você derivou para algum tipo de atividade desviante, um comportamento não aceito, e recebeu uma reação muito exageradamente violenta para aquele seu desvio, isso também pode, de certa maneira, introduzir a violência num comportamento que seria apenas desviante, mas que não necessariamente incorporaria a violência no seu desenvolvimento. Eu digo isso porque há tráfico no mundo inteiro, há varejo de tráfico no mundo inteiro, e poucos são os lugares onde o varejo do tráfico apresenta sinais de violência tão acentuados, como é o caso das grandes capitais brasileiras. Há um motivo específico a atribuir, se eu pergunto até o César... Ah, eu discordo. Já há uma discórdia? Então, vamos lá, deixa eu discordar. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, na década de 60, o tráfico de heroína assumiu as mesmas características daqui, extremamente violento, isso fez disparar a taxa de homicídio entre os negros, porque o tráfico estava principalmente sendo feito nos guetos negros e latinos. E isso que provoca essa transformação do gueto negro, fazendo com que houvesse menos controle das organizações vicinais e das próprias famílias sobre a socialização dos jovens e das crianças. Nessa medida, é que a gente pode dizer, na verdade, a gente não pode tomar a família isoladamente, do que acontece no bairro, do que acontece na economia. Assim como a gente não pode tratar a questão do tráfico, sem considerar também o impacto que está tendo nas famílias, nas organizações vicinais, etc. De um modo geral, o que se pode dizer é que naqueles bairros, naquelas favelas, onde há ainda organizações vicinais, onde as famílias se ajudam mutuamente para resolver um problema seríssimo, que é a falta de universalização da educação infantil no país, e a baixa qualidade de algumas escolas. Então, quando não há esse tipo de organização, então nós temos um descontrole muito grande. Eu daria o exemplo, por exemplo, da favela da Mangueira, em que a organização da escola de samba consegue, de alguma maneira, pelo menos conter essa escalada. Por outro tipo de mobilização. Por outro tipo de mobilização, exatamente. Eu só não gostaria de perder essa questão da repressão que me se levantou, que era a pergunta que eu ia fazer para o céu. Diz-se que penitenciária é escola de fazer bandido. Tem solução para isso? É comprovado pela pesquisa? Qual é a saída? A prisão tem sido vista durante uma boa parte do século XX como um mal necessário. No Brasil, talvez nós tenhamos, a partir da Constituição de 1988, uma visão sobre a privação da liberdade e também a questão da segurança. Eu gostaria de voltar ao ponto anterior sobre a questão da segurança, tanto do ponto de vista da participação da sociedade como o controle pelo Estado. Mas, voltando à questão da privação da liberdade, em particular, o encarceramento, tem sido visto como algo que deve ser diminuído. Então, é muito notável, na legislação, a partir de 1988, da Constituição, uma série de mudanças, como, por exemplo, os juizados especiais e depois, toda uma visão de que os crimes que causam menos danos não devem ser alvo de penas privativas de liberdade. Por outro lado, existe toda uma tendência de se tornar certos crimes hediondos e com penas bastante elevadas. Então, nós vemos isso de forma dramática em relação à questão das drogas, que estava sendo mencionada antes. Por exemplo, hoje está em discussão um projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está sendo discutido no Senado Federal, que adota a política de descarcerização do usuário de drogas. De fato, desde 2002, usuários já não são mais alvo de prisões. Porém, nós notamos, na sociedade, e esse eu acho que é um ponto importante nessa discussão, em particular com cientistas sociais, na sociedade não existe ainda uma visão dominante sobre o que fazer com isso. Há uma discussão constante sobre o castigo, se também os usuários não devem ser castigados e, em particular, se usa essa forma mais tradicional de castigo, que é o uso da prisão. Aí entra a questão da penitenciária. As penitenciárias não são, certamente, o lugar mais adequado para uma pessoa que é dependente química. Ela merece um tratamento que é sempre extremamente difícil de ser bem sucedido. Só para ter uma ideia, em álcool, que é onde se tem as melhores informações, de cada 100 dependentes de álcool, apenas 1% consegue realmente se recuperar. Em outras drogas, como cocaína, também é muito difícil. Então, é muito difícil para a sociedade ainda se dar como aceita a ideia de que o usuário não deve ser castigado. Então, nós temos aí uma série de problemas. O uso constante da prisão para certas matérias que a lei já superou e também ainda um debate sobre o papel da sociedade no controle do comportamento transgressor. Bem, nós vamos tentar avançar no nosso debate depois de mais um pequeno intervalo. Até já. Tchau. 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 Tchau.